Salve, bichos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Karens, uma espécie a ser estudada? Bom, hoje é um canal que eu conheci há pouco tempo e eu vi que o cara aqui é bem engraçado e eu percebi que eu nunca fiz um react a ele e vi que outros canais que eu conheço de react fez react a esse rapaz aqui. O nome dele é Felipe Leme e ele está falando sobre esse tema que eu acho que eu já ouvi, eu não lembro aonde agora, não sei se foi no JJ, se foi no WIP, eu não lembro agora em qual lugar, mas é sobre aquelas mulheres que meio que arrumam problemas por nada, por assim dizer, são as conhecidas Karens. Então estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas olhações e bora ver o que ele estará mostrando dessas mulheres doidas, beleza? Com certeza! Mas antes de deixar seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark tá aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, e depois a vinheta. Valeu, guai! Alexandre Maria! Vocês conhecem as famigeradas Karens? Karens, pra você que não sabe, é aquela mulher que vive nos Estados Unidos e acha que tá acima do ser humano moderno. Vai implicar pra caramba, onde não precisa implicar, ela vai implicar, vai ter treta, vai ficar falando bosta, um monte de coisa, encher o saco de todo mundo, onde que não precisa. Aqui a gente consegue ver uma Karens agindo no seu mais alto nível, assim, ela tá tendo uma atriz com o motorista aqui, e ela fica na janela reclamando. Vem, eu não sei o que você está dizendo! E em um certo momento, gente, dá pra ver claramente que ela se fere com o carro. O que você está fazendo? Ué? Cai sentindo uma dor aguda na cabeça, gente, meu Deus, dá pra ver claramente ela bater na cabeça do carro, gente, nem é ensinação, isso aqui é completamente real. O que? Minha carinha não está ainda nao! Conseguiu entender, mais ou menos, o que é Karens? A gente vai fazer uma análise científica pelas Karens do mundo moderno. Sim, cara. Você está bem? Desculpe-me. Ela até pra ver ela vindo de longinho, já vindo, já que o celularzinho na mão, assim, sempre tem um padrão, gente, vocês vão reparar que tem um padrão, parece que é igual, assim, parece que é a copa, quando você comprou o V. Sim. Isso é uma pavada de desigual. Ok, sim, bem feito. Sim. Sim. Você tem uma pavada de desigual? Sim, eu tenho, está na frente. Aqui é? Nossa, mano, que... Ela para pro cara ali, cobra ele, fala, não, isso aqui é pra deficiente aqui, você tem carteirinha, o cara fala, tá lá na frente, e ela vai toda, toda assim, ó. É uma carta falsa, né? Ué, como é que ela sabia? Não passou para ela ver o bagulho, que está realmente lá, ela volta, fala que é de mentira. Meu Deus, mano, a mulher está entrando quase dentro do carro, falando, Ele não está vendo uma perninha aí solta? O que aconteceu com esses dois braçais que são os dedos aí? Isso aqui é completamente fake, olha, meu Deus, onde que está a deficiência? Ela é fimosa que não estão vendo? Primeiro, a minha análise científica aqui, de saber bastante sobre carteirinhas de deficiência, realmente, é falso isso aqui, eu analisei, aprendi, aprendi no Wikipedia, aprendi na aula online. Comprei cinco nomes de Daniel P... Ok, e o que é que significa? Oh, this is a disabled parking place, and I would like to park my car here. Ué, você é deficiência, ué? Ué? A inspiração dele, a forma dele falar da situação, me lembra muito Felca, mas... Caraca, é muito engraçado, mano, essas mulheres são doidas também, cara. Nem sempre, a deficiência é aparente, assim, eu não sei se eu preciso explicar. Show my disability, but it's there. Show me the badge. O que se vai é? Oh? No, you show to me. Me mostra a sua agora. Como assim, Mania? Tudo junto, sem saia. Eu falava, mas realmente, é... Eu não sabia que a senhora nasceu sem... Sem o sério? Não, não, não. Não, não. Não, não. Olha a sua disability, prove-se. 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 E diga o badge right there, that's all you need to see. What the, mano? Que agoniante, meu Deus do céu, mano. Cara, que mulher chata, mano. E se fosse a parente mesmo, e o cara mostrasse o que a mulher ia fazer, aí falava... I am sorry, I am sorry, I am sorry, I am sorry, I am sorry. Emily! O que que ela ia fazer? Right, I'm gonna take it out. Cara, eu falava, isso aí é... Ué, que que é isso, mano? Eu vou tirar fora, porque aí não tem como você me mostrar isso aqui, aí não tem como eu ver isso aqui, que tá aqui na frente. Então é fácil assim, tá ligado? Quando a pessoa fala assim, não, não pode entrar nesse lugar, você vai e tira, é placa que não pode entrar e... Acabou a placa. Entrou, já era. Entrou, já era. Bem assim. O policial tá parado assim, olhando, você vai e fala... O policial, você... Tem placa aqui mais. O policial, nossa! O senhor, por favor, me perdoe, eu vou tirar aqui a bunda. Mano... Ué, o cara vai deixar? Cara, muito de boa ainda. Excuse me... Sotaque em inglês, velho, cara. Excuse me, I closed the window. Avisando aí. Não, 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 não. Fechar a janelinha aqui, moça. Por favor, com licença. Ah, mano, essa mulher não sobreviver no Brasil não, cara. Parece um desenho animado. E a mulher praticamente com o corpo inteiro dentro do carro dele. Só vai continuar vendo o bagulho aí, mano. Mano... Por favor. You're gonna hit my child. Não, I wanna park. Que cringe, cara. Por que a mulher tá parada com o bebê chacoalhando no meio da rua? Cara, não, por favor, não dá licença ela. Que mulher esquisita. Meu filho que está na meia da rua Por que você não sai daí, velho? Eu quero parcer Você está na meia da rua Senhor, meu marido nos derrubou Ele está voando e ele vai parcer aqui Por favor, não serve satanado aqui Eu estou estacionado Não dá pra eu sair daqui impossível Meu marido foi dar uma volta Ele podia vir aqui parar no estacionamento Ele podia literalmente vir parar no estacionamento Pra que dia dar uma volta? Ele foi dar uma volta, sabe? Só pra... Caraca, mano, esse deve ser o ruim De ser casado com uma Karen É maluca, deixa eu dar uma volta aqui Eu vou comprar cigarro lá na outra esquina E daqui a 10 anos eu volto, carai Deve ser isso que ele fez Eu estou aqui com meu filho, estou atacionado Meu filho, ele tem carta de motorista, você quer ver? Eu entendo, mas eu vou parcer aqui Porque ninguém aqui Mano, mas que mulher filha da pleura, mano Cara, depois que a gente caga pra mulher Fala, não, beleza, mas que não tem ninguém aqui E eu vou estacionar A gente não tem a vista de onde o cara tá Mas parece que o cara tá estacionado Já pensou na nossa perspectiva? O cara é outra Karen, tá ligado? Você tava brincando também? Acho que não, hein Pô, mulher maluca, cara Na rua, fazendo isso Você tá falando com seu filho, você tá falando comigo, você tá falando com o telefone, hein? Ou você tá falando com você mesmo Porque aí, às vezes, é doido Meu Deus, cara Mano, onde que problema que esses pessoas... Cadê? O marido tá vindo? Olha isso, cara, botando na rua, mano Que maluca Eu tô meio que quase no meio da rua aqui Porque aí, se o cara for inventar de avançar O carro avança em mim E aí, se vier o carro da rua... Apropela meu filho Ai, cara, mano E ela fica lá Karen fica furiosa com as meninas por colherem frutas no parque Carmo, mano, é inimiga do Chico Bento Tava no bagulho no parque, mano Nossa, essa menina colheram fruta Ele liga o número do Chico Bento tacou Ai, ai, ai Eu não gosto de ver pessoas que o roubam Não, não estamos roubando Existem tantas ferramentas em todo lugar Oh meu Deus, não estamos roubando Existem tantas ferramentas em todo lugar Existem tantos ferramentas em todo lugar Para, para, mano Pelo amor de Deus, para Nossa, mano, como é que pode uma pessoa fazer isso sem ser zoeira, tá ligado? Sem ser ironia, a pessoa tentando escrotizar a outra Fazendo esse bagulho Sério? Mano A primeira coisa que o adolescente vai fazer é tá gravando assim, ó Porque aconteceu isso, né? Tá gravando assim... Eu gostava do script que eu queria ir ao vazio com essa merda Daqui é a Vanessa Lopes depois de ficar 3 segundos no BBB, sem celular Meu cara, doideira, mano Que maluca, cara Isso aí foi bem vergonhoso mesmo Não teve mais nada nesse vídeo que foi vergonha alheia Não teve mais nada, só isso mesmo, das plantas Realmente, essa Karen aqui está certa Foi nada tipo, como se parece que a mulher Menina vem com uma serra elétrica assim, cortou Matinho de frutinha e coletar e voando pra casa Nossa, essa Karen descobriu aí a pessoa que matou Todos os parques do mundo, a Amazônia Meu Deus, ela descobriu O que você está fazendo? Pita Cara, mano, mas eu quero entregar uma pizza, na moral Como é que eu faço? Eu não pertenço aqui Eu acho que é falta do que fazer em casa Falta de lavar a louça, sei lá Por que esses caras tem tanto empenho, tá ligado? Mesmo tendo errado no bagulho Eu estou entregando pizza, eu sou o pizza Eu tenho que entregar essa comida Eu não acredito Você sabe o que? Você é louca Você é louca Oh, oh, eu sou louca? Sim Muito louca Sim Mano, sai daqui Eu vou te mostrar 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 Você é louca Essa mulher é louca Oh, meu Deus, você é louca Oh, meu Deus Ela é louca Ela é louca Ela é louca Ela é louca Eu tenho que entender Ela não é doida Ela é só maluca Eu sou o pizza Eu estou entregando pizza Pelo amor de Deus Eu só entrego pizza Caraca, mano Que merda, cara Ela é só derrubou o arroz Tudo sobre o meu vento Tipo, o que? Você está bem Cara, mano Era o pior de todos Tá ligado? Para tirar Meu Deus Ah, tá uma vizinhança Ah, tá Por que, mano? Sei lá, mano Ser humano Ser humano tem conversão normal Esse daí da vizinhança que eu vi Eu vi Pelo amor de Deus Pra que isso aqui? Ela achou que ia soltar um alarme assim O cara ia sair correndo na hora Meu Deus, um incêndio Tá acontecendo um incêndio por aqui Meu Deus, um alarme Se eu for eu no lugar do cara Eu ia... Ela ia gritar Eu ia ficar só assim Eu ia pegar pipoca Ia ficar esperando pra ver até quanto tempo que ela ia conseguir ficar gritando Eu ia deixar essa mulher louca, mano Mas eu não saía, cara Eu não saía Eu ia ficar ali só olhando pra cara dela de deboche ainda Ia deixar ela gritar várias vezes E eu não ia sair, meu irmão Ah, bate a merda Eu, hein Para O cara O cara O cara O cara O cara O cara Faz barulho é Faz barulho que eu quero ouvir Nossa, nunca, mano, que eu ia embora com esse bagulho, mano Fala sério Eu também não ia, não Eu vi esse som incrível Pelo amor de Deus Eita Caramba, ligou, buzinou pra mulher A mulher saiu do carro Ficou na frente do negócio Tá ligando pra polícia Por que que cê tá fazendo isso? Tá com o carro, mano Buzinou, mano Você vai com a ponta com esse bagulho Vai sair do carro Vai atrasar todo mundo Vai atrasar todo mundo Meu Deus Por que? Mano, pra que? Você sentiu no meu carro Você sentiu no meu carro depois de eu te assustar Oh meu Deus A mulher sai do carro, não é moral E senta em cima do carro, viu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Para, pelo amor de Deus Eu não ia ter paciência não, mulher Eu ia ficar só quieto Eu também não amo Você está sentindo no carro Eu preciso parcer aqui Não, estou parcer aqui Eu vivo aqui Bom, saia Você não tem um carro de carro Eu faço E não é o seu negócio Eu vivo aqui Você está aqui muito E eu vejo você Você não morre aqui E mesmo assim Eu preciso parcer aqui Isso é como funciona Ué Você é um desculpa Peço de carro Sua mãe Gente, hoje aprendemos muito sobre as caras Esse cara sou eu, bicho Na moral Se fosse eu, ia ser mais ou menos Mano, eu não sei se eu ia ser tão educado quanto esse cara não, bicho Não, bate a merda Pô, eu moro ali A minha vaga Tá certa ali e tal Ah não, você tem que cheirar Porque eu tenho que estacionar Tipo, é por causa do cacete Vai estacionar na... Olha a língua Carins aí Fico muito feliz Aprendi muita coisa hoje Por exemplo, quando você tem uma vaga Você olha pra pessoa e fala assim Cadê seu defici... Bom, tá aí gente Esse daí foi o Felipe Leme Trazendo pra vocês aí Sobre as Carins, cara É a primeira vez que eu trago um vídeo dele aqui no canal Espero que vocês tenham curtido E se quiserem mais vídeos desse camarada Por favor, me peçam Que eu particularmente curti muito o estilo desse cara Cara, ele me lembrou um Felca Mas eu sei que não é o Felca É o estilo dele também Mas caso vocês queiram Deixem nos comentários E falando sobre essas Carins, cara Mano, eu acho que elas não sobreviveriam no Brasil, cara Acredito que elas não conseguiriam passar do dia seguinte Eu acho que não passaram do dia, né? Caso elas fizessem isso no dia, tá ligado? Porque, mano, tem um ditado que eu já ouvi falar que é pura realidade Putz, eu esqueci a frase O erro do louco é achar que não existe um outro mais louco que ele Mano, essa frase faz todo sentido Pelo menos aqui no Brasil Claro, eu já vi em outros lugares também Tem até um vídeo aí que eu vi um tempo atrás De uma pessoa Não sei se era uma mulher Eu acho que era uma mulher que tava na moto Eu acho que tinha uma garupa com ela também E ela meio que deu o dedo pro cara Que tava num carro E o cara começou a perseguir ela loucamente Pra derrubar ela na rodovia, tá ligado? Ela deu a volta, foi por cima do gramado O cara foi também por cima dela Passou pelos caminhões O cara passou também Com o carro e tudo Não tem nem saber Ele não parou enquanto ele não pegou ela Não deu o final do vídeo Mas eu acredito que o cara conseguiu o que ele queria, tá ligado? Por quê? Que ele era mais louco que a louca, tá ligado? Que pensou que ela tava bafando Não sei porque que ela fez isso Mas ela, enfim Insultou o cara e deu ruim pra ela, tá ligado? Não estou dizendo que isso é certo Mas eu estou dizendo que tem pessoas mais loucas Do que essas doidas aí Aqui no Brasil e acredito que em outros lugares também Eu acredito que aquilo não ia dar bom não, cara No meu caso aqui Eu não sei se como é que eu ia me comportar não Vou ser sincero pra vocês Aqui onde eu tô morando No condomínio a gente tem um grupo do WhatsApp De vez em quando tem uns malucos Que colocam os veículos na vaga de pessoas Que, né, não era pra colocar Ou seja, todo mundo aqui tem sua vaga Mas sempre tem um maluco aqui Que gosta de botar os carros, no caso Na vaga que não é sua, por exemplo E vira e mexe no grupo Eu tô vendo lá tendo essa discussão Ainda não colocaram na minha vaga Espero que não façam isso Pelo menos por enquanto Eu não tenho carro Se acontecer eu vou brigar Mas eu não vou fazer barraco Mas o dia que eu tiver carro Eu estiver chegando na rua Cansado Querendo estacionar meu carro E tiver candango ali Na minha estacionamento Mano, eu vou quebrar tudo Eu já sou maluco, mano Na moral E é o que eu mais vejo também Aqui no grupo do condomínio A pessoa falando Ó, cinco minutos Se eu não vier aqui pra tirar essa merda desse carro Eu vou quebrar tudo Aí a pessoa aparece rapidinho Tô falando, rapaz Às vezes tem que ser maluco Quando tu conseguiu o que é, cara Essa doida eu não ia conseguir sobreviver aqui não Na moral Bom, gente, é isso Eu vou ficando por aqui Eu quero agradecer a todos os membros do canal Que tem me apoiado esse tempo todo Os que estão chegando agora Os que já estão há um tempo E estão me apoiando aí Muito obrigado por estar contribuindo com o meu trabalho Tá bom? E é claro Eu quero deixar o meu agradecimento a todos Que estão aqui até esse momento do vídeo Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui E não se preocupem Que eu estou trazendo mais vídeos pra vocês No decorrer da semana Eu tô tentando colocar dois vídeos por dia Um 10 pra meio-dia E outro 4 da tarde Então vem aí nesses horários Que provavelmente você vai encontrar vídeo novo Então é isso Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu